Eu entendo que as pessoas perdem muito tempo em relacionamento, eu entendo que as pessoas se perdem muito, perdem tempo de vida, perdem tempo de estar viajando, perdem tempo de estar ganhando grana, fazendo alguma coisa, pensando em mulher, pensando em relacionamento, mulheres, pensando em homens, e isso é um atraso de vida, então vamos ser mais, né, eu sou muito direta, então como é que você identifica, né, uma mulher que vale a pena você continuar a conversar? O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Pô, vamos ver. Ela quer tentar. Você acha que o Miguel levantou a questão dos dados? E isso a gente tem batido muito na tecla, né, todo mundo fala sobre isso, não existe mulher boa pra todo mundo, via de regra, alguém vai ficar com o que sobrou e o que sobrou não é muito bom. Se você for analisar, é, tanto o aspecto da pesquisa que ele levantou, quanto outros aspectos, né, você falou, putz, tem mulher que vai querer, é, que vai querer vestir uma carapuça, vai fazer cosplay de conservadora, não vai se curar, não vai ter uma conexão com Deus, tem mulher que não vai aceitar a própria realidade, né, vai, e vai achar que é tudo culpa dos outros, vai se colocar na posição vitimista, e você tem que fugir desse tipo de mulher, foge desse tipo de mulher, essa não é a mulher pra você, não é a mulher pra você, tudo bem que tem homem pra caramba também aí, que é meio bosta também, a gente sabe e tá tudo certo, né, se eles se encontrarem pode até dar um match legal, mas pro homem legal, muitas vezes vai ficar difícil dele encontrar essa mulher bacana e de repente não tem essa mulher pra todo mundo, o que que você acha? Que vai ter essa mulher quem foi esse homem, o homem que foi o cara, que é real com ele mesmo vai ter essa mulher, e como é que ele identifica essa mulher, que eu acho que é a pegada mais importante pra gente parar de perder tempo, né, quando a gente tá aí buscando criar uma família, construir patrimônio e tudo mais, porque o grande problema é que as pessoas perdem muito tempo em relacionamento, eu entendo que as pessoas se perdem muito, perdem tempo de vida, perdem tempo de tá viajando, perdem tempo de tá ganhando grana, fazendo alguma coisa, pensando em mulher, pensando em relacionamento, mulheres pensando em homens, e isso é um atraso de vida, então vamos ser mais, né, eu sou muito direta, então como é que você identifica, né, uma mulher que vale a pena você continuar a conversar? Você conversar, tô falando conversar, tá, pra gente, é bem início mesmo, assim, você consegue identificar isso de repente numa conversa no Instagram, tá, o que que essa mulher valoriza? é, é, é a primeira, o primeiro ponto, qual a conexão dela com Deus, mas esse Deus, muita gente confunde, acho que eu tô falando que a mulher tem que ser da igreja, pelo contrário, o que mais tem a mulher dentro da igreja, que não vale é o chão que pisa. Sério? Sim. Como que é lá no Rio esse negócio? Porque assim, no Rio é um negócio meio louco, porque de um lado é favela, funk, tem a boca, tem a igreja, uma do lado da outra, aí na frente tem a praia, e depois você tem o pessoal LGBT da, 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 da esquerda, na UFRJ, e mais pra frente tem a casa do bicheiro, tudo tá acontecendo no Rio de Janeiro, do lado da casa de aposta. Ju, Ju, mas isso não é no Rio, isso é na vida, quantas pessoas aí na mídia, na rede social, a gente conhece, a gente não precisa citar nome, mas a gente conhece, pessoas que falam de Deus, mas você olha pra aquela pessoa e o que ela aposta pro mundo ver, não tem nada de Deus, isso não é Deus, Deus não quer que você fique ali esfregando pras pessoas menos, que menos, que podem menos do que você, o que você pode mais, Deus não quer que você fique mostrando pras pessoas a caridade que você faz, isso tudo tá na Bíblia, Deus não quer que você fique mostrando pra todo mundo o quanto você é bondoso por doar cestas básicas e mostrando a cara do pobre coitado ali na internet, na televisão, não é isso, isso não é de Deus. Então, se uma mulher fala com você de Deus, mas ela vive postando coisas que não tem nada a ver com Deus, se uma mulher fala com você que quer ter uma família, que sonhava em ter uma família, mas ela vive nesse rolê com as amigas e ela não tá construindo a família dela dentro dela, ela ainda não é família, então é importante você olhar isso, primeira coisa, qual é a conexão dela com Deus, quem é o Deus dela e é importante isso também, porque muitas pessoas são enganadas, o Ju perguntou, ele falou que vão ficar poucas, sim, vão ficar poucas e são raras, são raras as pessoas que ainda querem entender os valores da vida, ainda querem se preservar, ainda querem não ficar se dando de graça, ainda querem não se por uma janta, né, são raras, mas existem, e quem é o cara que vai enxergar essa mulher? O cara que tem o autocontrole, o autodomínio, o cara que tá buscando o melhor dele, o cara que tá ocupado lendo, enquanto os outros estão bebendo cerveja ali no bar, esse cara vai encontrar essa mulher, essa mulher que tem essa conexão real com Deus, é a primeira coisa que o cara tem que ver. Qual é a conexão dela com Deus? Ah, ela vai pra igreja, mas aí ela chega lá na igreja, vou dar um exemplo prático, porque vocês gostam de prática, tá? Vamos lá, ela, ela, Tamiris, mas ela tem Deus, porque ela vai pra igreja, beleza, como é que é o comportamento dela na igreja? Eu não frequento igreja, ainda, não digo não querei, não frequento, mas qual é o comportamento dela na igreja? Ela tá atrás do filho do pastor. Será que o comportamento dela na igreja é um comportamento de uma pessoa que vai buscar a Deus, ou será que ela vai buscar pessoas? Será que ela vai buscar estar ali porque ela cansou da pista, e ela precisa de um marido, e ela entendeu que ali ela vai achar? Será que ela tá indo pra igreja pra buscar o marido? Ela é uma conservadia. Será que ela é uma conservadora ou é uma conservadia? Exatamente. Então, como é que você sabe que uma mulher tem Deus, quando ela consegue falar em Deus com fluência? Com fluência, que aí o Espírito Santo bateu ali. Quando a mulher consegue falar em Deus com fluência, o Espírito Santo bateu na vida dela. Segunda coisa que você pode analisar, pra você estar lidando com uma mulher que vale a pena você continuar, a congruência dela, né? Aquilo que ela tá falando pra você, ela tá fazendo? Então, por exemplo, ela falou pra você que ela precisa estudar pra um concurso público, mas você percebe que ela se distrai demais. E aí você pensa, ah, ela só tá distraída, ela procrastina um pouquinho, normal. Você aceita isso? Você tá aceitando uma mentirosa. É só a primeira mentira. Entendeu? Na prática, você acredita que o cara tem que ser destacado pra essa mulher ou não? Não, mas o cara tem que tá correndo atrás de ser. Será? Sim. O cara tem que tá no caminho. Assim como ela. Ela não precisa tá perfeita, Nguyen. Mas assim, esse cara vai ter que ter muito contexto. Como assim? Vai ter que ter muito contexto. Vai ter que ser alguém de contexto. Vai ter que ser alguém de faculdade, de trabalho, pra gerar essa conexão, pra ela valorizar esse aspecto da personalidade, né? Depois que ela saiu, a forma que vai se conhecer vai ser um pouco mais fria. Você tá me acompanhando? Esse tipo de mulher, digamos assim, pra um cara que não seja destacado, vai depender do contexto pra ela conhecer, gostar do cara por outros atributos, já que ele tá no mesmo nível que ela. E esse contexto é justamente esse ambiente que as pessoas têm uma convivência frequente. Escola, faculdade, ensino médio, trabalho, curso. Passou desse espaço, fica difícil pra um cara que não é destacado conseguir gerar essa conexão com essa mulher, entendeu? Esse cara consegue gerar essa conexão com essa mulher hoje na rede social. O que eu quero dizer é assim, olha só. Um cara que eu acompanho... Não, rede social não. Rede social aí ela vai ter um cara destacado. O que eu quero dizer é o seguinte. Um camarada que eu acompanho, uma coisa que ele falou que é muito interessante, pras mulheres, acima de tudo, que depois saíram de faculdade, etc. É muito difícil de você... Pras mulheres e pros homens também, é muito difícil conhecer pessoas, ainda mais hoje em dia, depois dos 30, etc. Que você saiu desse ambiente em que você socializa muito. Entendi, você tá dizendo... Você passou desse prazo. Agora, pra você conhecer pessoas da mesma forma que você conheceu na faculdade. A maioria dos relacionamentos são formados nesses ambientes. Pra você conhecer pessoas depois, nesses lugares, fica mais difícil ainda. Entendi. E a garota fora dali, provavelmente ela vai virar no cara destacado se ela não tiver a oportunidade de conhecer esse cara no contexto e gerar essa conexão. Entendi. Então você tá dizendo que o cara precisa estar no contexto. Agora eu entendi. Sim. O cara precisa estar no contexto que ela está. Exato. Sim. Mas aí que tá. Se ele não for destacado. Mas aí que tá. Se ele não for destacado, é aquilo que a gente tava conversando. Antes, o Ju tinha falado que as pessoas deveriam aceitar mais. Antigamente, as pessoas aceitavam mais as condições. Eu não vou usar o termo acomodado, porque ele não usou esse termo. Mas ele usou o termo de aceitar, não foi isso? Então, se o cara mira numa mulher que tá nesse lugar, ele precisa entender qual é a rota pra chegar lá. Ele não tem que achar que, porque ele tá fora de contexto, ele precisa continuar fora de contexto. Porque todo mundo tem algum sonho. Às vezes você tem um sonho de aprender uma língua nova. Às vezes você tem um sonho de, sei lá, de... Você pode participar de algum lugar, de um lugar religioso mesmo. Você pode ir pra uma academia melhor, onde você aperte de um lado mais frequente uma academia melhor. Pagando com algum dinheiro que você consiga economizar em algum lugar. Você pode fazer um curso pra mudar o seu ambiente. Você precisa buscar um meio que você vai chegar nessa mulher que você tá mirando. A socialização é interessante. Pra você conseguir socializar e estar no mesmo lugar que ela. Porque, assim, se essa mulher ela tá lá nesse ambiente, com certeza vai ter homens ali que ela vai frequentar. Normalmente as pessoas geram uma conexão mais forte, se apaixonam e interessam nesse ambiente. Tá afim do cara da escola, tá afim do cara da menina da faculdade. Então eu percebo que o contexto importa muito nessa atração, nessa conexão. Sim, sim. Pessoas iguais ficam juntas. Afetiva e sexual, né? Então, assim, o cara que tá ali tá na vantagem, digamos assim. Destacado ou não. Supondo que seja um cara no mesmo nível ou um pouquinho destacado. O cara de fora que não tem esse calor... Cara, se ele não tiver nada pra oferecer num nível mais alto do que esse cara que tá ali tendo oportunidade... Pra que ela vai olhar pro cara que tá fora? Ela não vai olhar, a menos que ele tenha muito destaque pra chamar atenção. Aí ela vai, em detrimento dos caras que ela tem opções ali onde ela convive, que tem essa conexão, essa confiança, essa proximidade... Ela vai escolher o cara mais destacado, por causa do destaque dele. Então, se o cara que tá fora do contexto, vai ter acesso normalmente a essas mulheres se ele for muito destacado, na minha opinião. Entendo, acho que você tem toda razão. Mas também entendo que a função do homem pra crescimento é sair da zona de conforto. Então, se hoje ele não é um cara destacado, ele não precisa ser um cara igual ele é hoje pra sempre. Isso não pode ser pra ele um motivo de frustração e pra ele ficar cada vez com mais raiva daquilo ou se revoltar contra aquilo. Pelo contrário, isso precisa ser uma mola propulsora pra ele chegar nessa mulher. Se ele tá olhando pra essa mulher que tá muito acima, que ele se considera muito acima dela e realmente, no contexto real, está, né? O que ele precisa fazer? Ele pode não ficar com a Larissa lá na frente. Mas se ele trabalhar duro daqui a dois, três, quatro anos, ele pode encontrar uma Fernanda que esteja no mesmo contexto da Larissa que inspirou ele a chegar lá. Então, quando ele olha pra uma mulher que tá muito acima dele, que não tá no contexto real dele e ele se interessa por ela, mas ele vê, cara, eu não tenho chance com essa mulher. Beleza, ela não tem que ser um motivo da tua frustração, motivo da tua acomodação. Ela tem que ser um motivo de você trabalhar todos os dias pra se colocar fora da tua zona de conforto pra um dia ser natural pra você conhecer uma mulher como essa. Alguns caras... Transcrição e Legendas por Quintal